Vamos, então, falar sobre o segundo tipo de crença limitante. Então, o primeiro tipo de crença limitante, crenças que eu tenho sobre o mundo, sobre os outros, sobre os fatos da vida. E outro tipo são as crenças que eu tenho sobre mim mesma, coisas que eu acredito sobre mim mesma. Então, eu tenho o dedo podre no amor, eu sou feia, eu sou gorda. Nossa, a mulher adora se auto-atacar, né? É impressionante, estou cheia de celulite. A gente olha no espelho e já começa a olhar. Nossa, aqui estou com gordinha, eu preciso fazer regime. Já começa a trazer essas coisas. Tem uma cliente minha que fala assim, quando eu estou em uma relação, eu não prospero. Então, ela está ótima, está super prosperando, quando está solteira, aí vai lá, começa a namorar, aí afunda o negócio dela. Então, é uma crença limitante em relação à vivência dela. Aí você vai me falar, bom, mas todas essas situações são coisas que eu acredito nisso mesmo. Eu realmente acredito nisso, porque é verdade, é fato na minha vida. Ok, é fato que eu me sinto feia, é fato que eu me sinto gorda. Ok, agora, a questão é, você sempre se sentiu assim? Sempre foi assim? Quando foi que você começou a se sentir assim? Quando foi que você começou a pensar assim? É muito importante encontrar a origem, o fato original. E às vezes, o fato original aconteceu na barriga. Muitas vezes aconteceu numa situação de, a mulher está grávida, estava grávida. E aconteceu uma situação que ela se sentiu rejeitada pelo marido, o marido foi embora. Precisava ganhar vida trabalhando pelo mundo. E aí foi embora, nunca mais voltou. Então, eu sentia a rejeição, o abandono. A mulher sentia, a mãe, a gestante sente, o bebê sente na hora os mesmos sentimentos. Então, isso traz já para essa criança. E aí, a criança já está, não é mais criança, já está com 30, 40 anos e começa a sempre ter situação de abandono, sempre ter situação de rejeição. E aí, mas por que isso sempre acontece comigo? Aí que começa, eu tenho dor do podre, não, eu só me ferro porque eu tenho dor do podre. Não, na verdade, não é isso só, né? Tem uma origem essa situação. Quando foi que começou? E aí você vai descobrir que tem a ver com uma situação que a mãe viveu quando estava grávida dele. E a pessoa trouxe isso, né, para a vida dela. Foi isso que ela aprendeu a viver. Tá bom? Faz sentido aqui para vocês? Comenta aqui embaixo se faz sentido.